Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e mais uma vez estamos com o Vitor Palandre. Opa, muito obrigado aí por essa oportunidade, mais uma vez de bate-papo, trazer mais um conteúdo legal pra galera. Sim, e hoje a gente não é qualquer bate-papo, a gente vai falar de uma das maiores séries da história da televisão. Não, assim, tô sendo um pouco parcial, talvez, mas acho que a importância de Friends na questão da sitcom é fundamental pro desenvolvimento do formato que a gente vê hoje. Tanto que uma série também que eu gosto muito, também uma das minhas preferidas, eu acho que eu até gosto mais um pouco dessa série do que de Friends, How I Met Your Mother. How I Met Your Mother é inspirado no formato de Friends. Acho que não é nenhuma vergonha você disser, nossa, a gente baseia nosso trabalho através disso, porque daí você vê a grandeza, né? Sim, realmente, e é um pouco diferente, né? Eles conseguiram inovar dentro da inspiração, né? É, e pô, os caras eles fizeram isso, assim, nos anos 90, uma série que surgiu em 93, 94, foi até 2005. Então, uma série que ficou no ar, tipo, né? Uma década. Uma década, né? Acho que não é pouca coisa, né? Então, Vitor, agora, né, vamos deixar essa parte, né, do, 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 do entretenimento, não só o entretenimento de lado, mas ter uma visão um pouco mais, né, mercadológica, né? Certo. E, e Friends, né, é, no caso, na última quinta-feira, né, que no caso, a gente tá gravando no dia 28, lançou no dia 27 de maio, o episódio especial, né, o The Reunion, né, que foi o reencontro deles depois de 16 anos e tal. E uma pergunta que eu quero te fazer, não só em questão a série, filme e tal, qual a vantagem de você relançar um produto de sucesso? É, bom, a questão da, da nostalgia, né, a nostalgia, ela vende muito, né, e as pessoas também, ela, a gente tem uma tendência, isso é muito interessante, né, a gente tem uma tendência a valorizar o, o clássico, né, a gente tem uma tendência, por exemplo, um jogador, um Messi, assim, ele só vai se tornar uma lenda mesmo daqui um tempo, porque a gente não dá tanto valor pra ele enquanto ele tá agora, né, diferente de quando a gente fala de um Zico, de quando a gente fala de um Pelé, de um Rivelino, que a gente vai lá atrás, né? Tem aquele saudosismo. Então, o saudosismo, ele é muito forte. Então, assim, é interessante também analisar que esse momento nostálgico, na época do Friends, que era um sucesso absurdo, não tinha muita coisa, né, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, o YouTube tava começando na última temporada de Friends, então também não tinha muito YouTube, não tinha muitos vídeos na internet, né, não era algo comum, até porque a internet era lenta. É, e também um outro ponto é que, que nessa época, assim, o Facebook tava começando e tal, beleza, mas não tinha ainda uma rede social, assim, tão, tão, é presente. Então, isso que é legal, porque hoje em dia, o Friends tá tendo muito mais, às vezes, até alvoroço do que na época que era um sucesso, né? E na época era um sucesso sem existir Netflix, Amazon Prime, agora o HBO Max, que é a plataforma, né, que vai receber. Então, a gente, assim, consegue ver a grandeza, né? E esse negócio que você falou assim, a gente só vê o que é um sucesso depois de um tempo, eu vi uma discussão, esses tempos no Twitter, que é muito difícil você dizer o que é o maior de alguma coisa, quando essa coisa ainda tá em atividade, né? No caso, tava tendo aquele debate, quem é maior, o Louis Hamilton ou o Schumacher, né? Sim. Aí, um camarada falou assim, não, o Hamilton é maior que o Schumacher. Não, o Schumacher é maior. Aí o cara falou assim, não, você tá falando isso hoje, mas é que há 10 anos. Sim. A gente vai ver, né, os feitos do, do Hamilton, ele vai falar, pô, ele realmente foi o maior da Fórmula 1, né? É, e a gente vê isso também muito com o Senna, né? Aquela coisa do Senna, aquele saudosismo com o Senna. Sim, sim. Será que o Senna seria o maior de todos se ele não tivesse se acidentado? Então, levanta muito isso também, né? Essa questão do clássico, né? Sabe um exercício mental que eu fico me perguntando toda vez que eu escuto? Mamonas Assassinas. Certo. Porque eles fizeram, eles tiveram só um disco, né? Que, pô, foi, meu, muito bom, muito bom mesmo o disco deles. E eles morreram, né, num trágico acidente. Uhum. E assim, no auge da carreira e no começo, né? Então, eu tava até lendo um livro hoje, né? De um músico que fala que o segundo disco da banda é o, talvez seja o mais importante. Porque se o primeiro disco foi um baita sucesso, né? Como que vai ser o segundo? Será que foi um acaso? E aí, o Mamonas, a gente não tem essa sensação, né? A gente fica na incógnita. Pô, como seria Mamonas Assassinas em 2021? Sim. E tem muita questão também, que até é um pouco polêmico, né? Quando a gente levanta isso, mas será que, se não tivesse acontecido tais atrocidades, será que eles conseguiriam crescer mais? Ou será que esses acontecimentos ruins também auxiliaram na popularidade? A gente vê isso também com o Nirvana, né? O Kurt Cobain também. Cara, o Nirvana é ótimo, né? Uma baita música, uma baita qualidade, assim. Mas o quanto será que o suicídio não impacta, né? A morte vem de muito, né? A morte, sim. Infelizmente, né? Exato. Um caso até, né? Antes da gente voltar pro tema central, é o acidente da Chapecoense em 2016. Aquele time da Chapecoense sempre foi muito bom. Sim. A estruturação administrativa que a Chapecoense teve, quando subiu em 2014, e esteve presente na Série A até 2019, seis temporadas consecutivas, parece que a gente se esquece disso tudo e foca... Claro que essas pessoas têm que ser lembradas, né? Acho que pra gente criar um futuro, a gente tem que lembrar da nossa história. Mas parece que... Às vezes eu tenho a sensação de que quem é um leigo no futebol, a Chapecoense é só isso. É, isso é verdade. Só que não, né? Sim. Enfim, né? Vamos, né, pro... Voltar. Voltar, né? Cara, acho que já pode ser até um tema, né? Futuro, né? Verdade. É, mas enfim, é... O Friends é uma série que se encerrou há 16 anos. Começou lá nos primórdios dos anos 90. Eu nem pensava em nascer, né? Nasci em 98. É, por que que a série sempre tá em alta? É, o roteiro eu acho que ele é muito atemporal. Isso eu acho que é um ponto importantíssimo. Porque tem muita série que a gente vê, saiu dos anos 80 e tal, que você vê que ela é muito datada, né? Novela, tudo. Você vê que ali ela faz sentido pra aquela época, né? Aí você assiste, você acha engraçadinho assim, porque você lembra da época, mas ela não tem a mesma conexão com as pessoas. Friends não. Friends, quem assistia na década de 90, assiste hoje em dia, consegue se apaixonar pelos personagens igual, consegue shipar alguns personagens, ficar com raiva de um... Então eu acho que os acontecimentos aí são muito atemporais. Isso contribui bastante, né? E também eu acho que a questão do... Da forma também como ela foi desenvolvida, assim, da questão do levar o roteiro, acho que isso ajudou bastante. Porque é leve, né? Comédia e tal. Aí mistura os principais pontos que as pessoas gostam, que é um storytelling legal, com romance, com amor, com brigas, tudo. E acaba auxiliando bastante aí a manter o sucesso. Mesma coisa também que eu vejo com... Que a gente tava falando do How I Met Your Mother também, né? No caso tem algumas piadas que elas hoje em dia não seriam feitas. Com certeza. Mas, ainda assim, você consegue levar a aceitar uma boa. É, no próprio Friends, né? Friends tem uma questão de que são seis... É um grupo de amigos de seis pessoas que moram em Nova York. Não tem um negro. Não tem um negro. Eles não conhecem um negro. E, cara, isso é um absurdo. Como que você mora em Nova York? E até não ter, né? No grupo deles, né? Sim. E também a questão da... De homofobia, transfobia. Sim. Você sabe que tem diversas coisas, né? Que a gente... Realmente é um problema, né? Não é só um problema nos dias de hoje. Sempre foi um problema. Sim. Só que a gente só começou a reconhecer o problema agora. E eu acho que isso é... É muito deprimente, sabe? Sim, mas eu acho que também foi muito por conta das redes sociais, né? Twitter, acho que trouxe muito. Facebook, Twitter. Foi muito isso. Naquela época não tinha, né? Então você não tinha muita voz. E quando a voz começou a ser ouvida na série, a primeira vez que teve uma inclusão de uma pessoa negra na série foi na sétima temporada só. Olha só. Que os fãs, em questão de reclamação à produção, eles falaram, não, a gente tem que realmente ceder, né? Mas sabe uma dúvida que eu tenho, Vitor? A questão de Friends é... É uma série, né? Eu já até mais diria, das antigas, né? Aham. E assim, agora tá em alta por conta desse episódio especial. O reencontro depois de 16 anos. Certo. A nostalgia, né? Sim. Pô, a galera vai voltar como vai ser. Eu ainda não vi o episódio, né? Aham. Tô bem curioso, né? Eu não sou muito fã dessas questões de spin-off, mas não vem ao caso. Mas você acha que essa alta que Friends esteve já há muito tempo, não só agora, mas em 2017, né? Voltou a estar em alta. Você acha que tem alguma relação do marketing? O marketing sobre a sitcom é muito alta? Eu acho que o foco ainda é muito alto, então Friends não morreu em nenhum momento, né? As camisetas continuaram sendo vendidas, olha só. Tem quadro, tem de tudo, assim. E um ponto também legal é que muito do elenco também ainda continua uma boa carreira, né? A Jennifer Aniston, por exemplo, é um... O filme mais assistido da Netflix em 2020 foi aquele negócio do Mediterrâneo lá. Com o... Adam Sandler. Com o Adam Sandler. E ela? Eu não assisti, mas eu já sei como é que é o filme. Porque as fotos iguais, né? As fotos iguais, sim. A Netflix, ela é muito boa nisso, né? Não, não é o Netflix, mas o Adam Sandler e a Jennifer Aniston. Os filmes deles são os mesmos, sempre. O Adam Sandler, ele me surpreendeu muito naquele... Naquele filme que ele fez de drama, né? Ah, sim, sim. Chegou a ver? Eu não cheguei a ver, mas eu sei qual que é. Eu esqueci o nome, mas eu sei. É, alguma coisa de amor. De Olhas Brutas. Ah, isso, isso mesmo. É um filme, assim, animal. E eu assisti justamente porque eu queria ver o Adam com um papel que não fosse de bobão, né? Comédia romântica, né? É, exato. Então, assim, foi uma baita atuação, diga-se de passagem. Mas, voltando então pro Friends. Então, a série Nunca Morreu, ela sempre teve um destaque muito legal. Isso que eu acho interessante. Talvez porque as pessoas perpetuam muito o Friends. Acho que muita gente... Por exemplo, hoje. Quem assistiu o Friends naquela época, lá pra 2005 e tal. Vamos supor que tinha uns 15 anos, né? Lá nascido nos anos 90 ali. Ou até um pouco antes e tal. Então, são pessoas que hoje ainda são muito ativas tecnologicamente. São pessoas que têm ainda muitos amigos. Que, assim, têm uma voz que estão nas redes sociais. Então, acho que o público ajudou a perpetuar muito. Sim. Se você for pegar, por exemplo, o nicho, ele é muito assim. Quando você pensa em reunião de amigos, Friends sempre vem muito à cabeça, né? Nossa, sim. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E aí, quando eles vieram agora fazer essa volta, eles trouxeram esse ar de nostalgia, esse ar de lembrança, essa novidade. Esse era também um trabalho muito bom de antecipação, né? Porque eles não simplesmente colocaram o episódio no ar e falaram Gente, foi um episódio especial, tá no ar. Eles fizeram, eu lembro que eles, uma imagem, quem eram os convidados especiais. Mostrou que o pessoal tá todo mundo empolgado. Então, eles fizeram todo um trampo pra até fazer isso, né? Você acha que essa questão da publicidade sobre esse episódio especial não foi uma coisa muito rápida? Foi rápida. Porque sempre teve aquela conspiração, nossa, podia ter um episódio especial, podia ter um episódio especial, não sei o que, não sei o que lá. E aí, do nada. Pão. Pá. Você acha que foi rápido? Ou você acha que, ainda que tenha sido uma coisa mais instantânea, você acha que foi mais preciso também? Eu acredito que eles estavam já conversando sobre isso, assim, acho que não foi uma decisão do nada. Mas quando eles decidiram, acho que o barulho foi tão alto que eles não precisaram também estender muito. Acho que eles quiseram pegar o barulho na alta. Porque o que eu vejo muito problema, por exemplo, a Casa de Papel. A Casa de Papel, ela fez um estrago tremendo, um estrondo. Só que aí eles foram picotando, em partes. Então, vai ter agora a parte de novo da Casa de Papel, só que o pessoal já tá meio bodeado. Porque tá demorando. Entendeu? Você já viu mais um monte de séries, já perdeu um pouco do carinho. Eles não. Friends, eles já falaram. Vai ter esse episódio especial? Aí começaram a lançar um monte de coisa, um monte de novidade, notícia, etc, etc. Pronto, já lançamos. Então, acho que tá pegando a galera ainda no alto, sem ter aquela quedinha do interesse. Eu acho que isso é um ponto. Eu achei interessante a comparação que você fez com a Casa de Papel. Porque a Casa de Papel é uma série original Netflix. Certo? Ou eu tô falando besteira? Não, no início não. A Netflix comprou. Comprou, né? É uma série hoje que é produzida... Por... Talvez a maior plataforma de stream do mundo, né? Sim. Que tem o melhor audiovisual, melhor questão de som, legenda e tal. Tá dominando até o Oscar. É, e sabe, é incrível a produção da Netflix. E a gente tá falando de Friends, uma série dos anos 90. Acabou no começo dos anos 2000. E hoje Friends tá mais em alta que La Casa de Papel, que é uma série contemporânea. Você acha que a questão da marca influencia nessa questão do sucesso? Eu acho que é muito do... Da profundidade do impacto mesmo. Porque o Friends, ele tem lá desde a década de 90. Aí as pessoas assistiram, saiu do ar, mas continuou reprisando na TV a cabo. Aí depois que saiu da TV a cabo, eu fui pro streaming. E aí as pessoas continuaram falando, continuaram assistindo. Então eu acho que o Friends, ele tem uma conexão, assim, muito mais forte na vida das pessoas. Acho que é aquela conexão, assim, que não é momentânea. La Casa de Papel, eu vejo ela muito momentânea. Eu não sei, eu duvido muito que daqui 16 anos, alguém vai querer um episódio extra de La Casa de Papel. Entendeu? Diferente de uma série tipo Friends, ou até mesmo se a gente pegar um pouquinho o pessoal mais antigo, Seinfeld. Seinfeld também era um sitcom, assim, animal do Jerry Seinfeld. Então se fosse também fazer um episódio especial de Seinfeld, a galera mais antiga também ia pirar. Então assim, acho que é muito questão de marcar época. Hoje em dia, qual série que marcou época e que é contemporânea teria esse poder? Talvez, que eu vejo, é Game of Thrones. Breaking Bad. Breaking Bad. Que saiu o filme, realmente. Então acho que são poucas séries hoje em dia que tem um potencial, um poder tão forte quanto essas. É, eu acho que a gente até fala de Gossip Girl. Nossa, meu, eu assisti todas as temporadas de Gossip Girl, sou, pô, adoro Gossip Girl e tal. E, é sério, e eu vejo que a maioria dos fãs, eles ficam nessa questão de um remake, né, de um filme, como foi com Sex and the City também, que os filmes eu acho excelente, eu nunca cheguei a ver essa série. E vai ter novidade do Sex and the City também. É, eu não sabia. É, sim. E assim, mas a questão de, assim, como um fã de Gossip Girl, eu quero um remake por questão de o que que aconteceu. Mas a questão de Friends, eu não, sabe, eu não vejo isso, porque tudo que era pra acontecer, aconteceu na série. Sim. Mas a alta de Friends, né, eu acho que sobressai da maioria das séries. Sim. Então, é, isso é verdade, a alta de Friends sobressai. Porque hoje a gente tem uma, um número enorme, se você for ver, Netflix, Amazon Prime, é série, série, série nova todo dia. Todo dia uma série nova. Só que nenhuma ela é capaz de atacar, assim, então, roubar tão forte o nosso coração, né. É. Isso é, recentemente, realmente, Game of Thrones, Breaking Bad, se a gente for um pouquinho mais pra trás, tem House, House, que também foi uma série que marcou bastante. Se a gente for pegar mais juvenil, Vampire Diaries, também marcou bastante a galera. Mas são poucas, Prison Break, talvez, mas acabou se estendendo muito e também foi perdendo força. Eu ia falar, Grey's Anatomy. Mas a gente vai morrer e ainda vai continuar. Vai continuar. É. Então, é, e Lost, Lost também foi ótima, mas as últimas temporadas foram péssimas, né. Então o pessoal, os fãs não querem nem ver pintagem de hoje. A gente pode colocar nesse, nesse Hall, porque Smallville foi, assim, a primeira série de um grande herói, né. Sim, verdade. Smallville, sim, é uma série que tem muita força também. Muito, bem marcante. É, e assim, então eu acredito que, por exemplo, How I Met Your Mother também marcou época, que é mais antiga. E vai ter um spin-off, né. Vai ter um spin-off, também vão aproveitar bastante. Vai ter um público gigantesco. E, assim, se eles fizessem também um episódio de, de, um especial de como deu certo. Se deu certo, putz, é que eu vou falar spoiler do fim da série, né. É. Mas se deu certo que aconteceu no fim. Também seria muito interessante, né. Total. Quantas mulheres de pessoas não assistiriam? Eu confesso que eu amo o final, né. De How I Met Your Mother. Eu não mudaria nada o final. Eu também não mudaria. Não, não, é perfeito. Eu acho perfeito também. É. Então é muito interessante a gente analisar isso, né. Hoje as plataformas, elas fazem muito mais séries pra você assistir e de boa do que séries que sejam longas e marcantes, né. Será que é porque é um modelo mais lucrativo? E também é até o perfil da geração atual que a gente não quer uma coisa de qualidade. A gente quer volume, né. Isso é verdade. A geração do consumismo, né. O fetichismo. Então parece que quanto mais melhor... Isso é verdade. A gente quer assistir uma série nova por semana e dane-se. E, assim, não só nesse ato de mais consumo, mais consumo, mais consumo. Eu acho que a gente vem, né, de um passado recente de grandes títulos serem relançados. Creed. É um spin-off de rock e balboa. É. Que foi um sucesso. Sex and the City, que a gente falou. Gilmore Girls, que saiu um episódio especial. Não vi a série e também não vi esse episódio e tal, mas conheço gente que não gostou também. E até Resident Evil, né. Então, cara, numa questão de três anos, relançaram dois jogos de sucesso da franquia, que foi o 2 e o 3. Então, assim, com o lançamento agora, né, desse episódio especial de Friends, você acredita que os remakes serão tendências nos próximos anos? Eu acho que sim, já estão sendo e a tendência é cada vez mais. A própria Disney começou a fazer também aqueles live action dos desenhos já bem sucedidos. Nossa, é verdade, né. Rei Leão. Mulan. Mulan. Adame o Vagabundo. Vagabundo, vagabundo, exato. Paladinho. Eu sei de todos. Pois é. E, então, assim, muito doido isso. A gente vê até, por exemplo, um outro legal, que não entra muito nessa categoria, mas é próximo, é a franquia Os Mercenários. Porque pega Stallone, que é o rock. O rock. Pega, tem o... Aparece até o Chuck Norris, mano. Entendeu? Tem o cara que faz o Draco, né, do quarto filme. Faz Mercenários, não faz? Faz também. O Van Damme aparece também nos Mercenários, né? Van Damme. Então, olha como eles... O Mercenários é totalmente... É uma história que você nem liga pra história. Se eles ficassem cozinhando, você ia assistir. Com certeza. Porque você ia estar vendo o Van Damme, Chuck Norris, Stallone, Draco. É muito louco. Então, eles focaram muito nessa questão nostálgica. Então, é... Eu não sei até que ponto isso é bom também, né? Porque se for perceber, coisas realmente marcantes, a gente não tá produzindo, né? Sim, eu tenho essa sensação, cara, todo dia. Não é. Não só em série, filme, mas até música, sabe? Sim, é exato. Você quer parar pra ouvir um rock assim, você acaba indo pelo anos 80, anos 70, né? Meu, tem uma banda, né, de rock que tá... Acho que não é a única, óbvio, mas assim, é uma das... A única, né, talvez, que esteja fazendo sucesso, eu vou falar, o nosso... O cameraman vai até ficar pé da vida comigo, o Greta Van Fleet. É, verdade. Eu acho uma banda excelente, né? Eu gosto também. Mas assim, se você parar pra ver, pô, os caras hoje são acusados a serem plágios do... Led Zeppelin. Led Zeppelin. Aham, sim. Então, tipo, é sempre assim, a gente olha pro passado, parece que, né, com mais boa vontade, né? Mais boa vontade, eu acho. Mas eu também não sei se é... Porque a gente tem também uma... Uma enchente de conteúdo também. Porque hoje, assim, tem muito mais banda, mas parece que nenhuma banda pega, né? A gente acaba indo, sei lá, pra... A banda que, recentemente, a que mais ganhou dinheiro com shows, acho que foi em 2018, 2019, foi o Coldplay, que também não é nova. Coldplay começou ali em 99. É, exato. Aí a gente queria a volta de quem? De Oasis, que também era da década de 90, né? Que os irmãos voltassem. Sensacional. Sensacional. Pode voltar. Não, tá? Eu queria muito. Aí você... Pra quem gosta de metal, rock, assim, a gente ficaria muito feliz, assim, tipo, a gente faria empréstimo pra ir num show do Metallica, que é um puta show, e ACDC. Nossa, ACDC é fantástico. Quem não iria num show do ACDC? Mas se a gente for ver, são tudo bandas antigas. É. E aí a gente olha também as turnês que mais deram sucesso. Olha só, interessante esse ponto. Qual que foi a turnê brasileira mais recente de maior sucesso? Sandy Jr. Nossa, é verdade. Sandy Jr. Levantou, acho que, 20 milhões na turnê deles. E só cantando clássicos. Aí a gente vai olhar também... Eu fui no último show do... A despedida do Black Sabbath, que foi lá no Morumbi. Despedida do Black Sabbath também, nostálgico. Eu fui lá no Allianz pra assistir Guns N' Roses. Nostálgico também. Por quê? Porque ele também voltou. Ele tinha parado, ele voltou a fazer shows, né? Então, assim, a gente hoje tá num negócio muito de nostalgia, de remake, de... Eu não sei até que ponto isso é bom, até que ponto isso é necessário. Ou talvez seja um hiato da nossa cultura. Sim. E você acha que, às vezes, esse looping, né? Tira oportunidade de novos descobrimentos? Eu acho que sim. Talvez sim. Ou talvez também obrigue as pessoas a fazerem conteúdos melhores. Porque, por exemplo, a Netflix lançou o Bom Dia, Verônica, né? Eu acho que é esse o nome. Onde a Verônica é do autor brasileiro. Que é considerado o Stephen King brasileiro. Eu não sabia. É, o cara é fenomenal. É o Rafael Montes, acho o nome dele. Rafael Montes. O cara é incrível. Ele é o escritor brasileiro, assim, a melhor revelação. Mas, quantos, né? Se você for ver, o autor mais lido hoje do século é o Augusto Cury. Que não é nenhum rapaz, né? Que é um senhor, um... Ele é psiquiatra e tal. O psiquiatra é o mais lido do mundo. Aí a gente vai ver o autor brasileiro mais lido. O Paulo Coelho, que é o meu querido. O Paulo Coelho. Eu sou fãzaço do Paulo. Mas também é um cara da década de 70. Ele escreveu a música pro Raul Seixas, né? Nossa. Pô, o Raul Seixas já bateu as botas, já, já, né? E, pô, o Raul Seixas ainda tem uma legião de fãs, né? E ainda tem. Você vai numa festa que o pessoal zoa, né? Toca Raul. Então, é foda isso. E, assim, Vitor, né? Essa questão, né? De Friends voltar em alta, né? Que é uma marca, né? Muito forte. Eu acho muito interessante. Um... Um... Uma série de televisão que depois vira a marca. É um dos pontos da grandeza, né? E aí, como que você vê esse... Essa questão, né? Você acha que esse remake de Friends pode impactar a indústria do consumo? Eu acredito que, talvez, ela... Ele mostre o poder que você tem ao construir uma marca. Eu acho que é muito isso. Porque a Netflix, ela tá construindo volume. Muito do que você falou desse consumismo nosso. Mas, também, assim, de séries, eles não estão também criando grandes séries marcantes que podem se tornar marcas, né? Tá parando muito aí. Então, eu acho que vai... Mostra um alerta pro futuro da importância de você construir algo que seja levado por bastante tempo e que as pessoas realmente gostem, se identifiquem e defendam. Acho que esse é um ponto, sim, a levar em conta. E, assim, já que a série, né... Acho que nunca saiu de alta, né? Sim. Agora que tá mais em alta. Você acha que os produtos, né? Da série... Camiseta, aqueles action figures, bonequinho... Você acha que vai voltar a ficar em caneca? Vai faltar a ficar mais em alta? Ah, sim. Eu acho, sim. Até porque, o que vai ser... O que vai acontecer? Muita gente, por causa do remake, vai querer assistir, começar a assistir Friends. Então, vai lá pra assistir a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada. E aí, causa um efeito cascata ali. Porque aí, vai ter mais fãs por causa do remake. Além dos fãs que já estão felizes por causa do remake. Aí, vai começar a ter mais gente consumindo a marca, comprando produtos e, enfim, dando mais dinheiro pra marca, né? E também vai ter a questão de... Dos atores, até mesmo, também ficarem mais. A Jennifer Aniston, por exemplo, ela ainda atua. Sim. Então, pra ela, é uma baita de uma ação de marketing. Ação de publicidade mesmo dela. Porque ela já atua, já tem bons filmes. O pessoal gosta dela. Ela... Teve até rumores de que ela tava voltando com o Brad Pitt. Né? Tão falando que eles tão saindo as escondidas. Olha o momento fofoca aqui. Vamos mandar nossos paparazzis lá. Então, o pessoal tá saindo do Brad Pitt. Ou seja, pra ela também, é um baita de um holofote. E ela já não é mais nenhuma novinha, né? Ela tem já uns cinquenta e poucos, eu acho. Então, é interessante o efeito cascata que isso traz. É, e não só até pra Jennifer Aniston, mas até pros outros atores. Como a, vai, a Lisa Kudrow, que faz a Phoebe. Eu acho ela uma ótima atriz, mas quando você pensa ela no cinema, como a Jennifer Aniston. Pô, Jennifer Aniston, onde estou? O Matthew Perry, talvez poucos percebem, mas ele fez 17 outra vez, naquele filme Zac Efron. Ele é o Zac Efron velho. E ele teve uma trajetória muito difícil enquanto gravava, com questão de vício a antibióticos e bebida alcoólica. Então, sabe, tem toda essa questão que volta a ficar em alta e acho que é até bom, né? Pros próprios atores, né? Sim. E se a gente for reparar, assim, a fórmula, ela não muda muito. Você só te torna, é o que eu sempre falo na questão de marketing também. Se você quer que a sua marca seja familiar a outra pessoa, se você quer que a sua marca, ela crie um laço mais emocional, você precisa estar presente por bastante tempo e de mais formas possíveis. Essa é a lei máxima que eu vejo, assim, quando você quer construir uma marca. Por que o McDonald's está em todo lugar por causa disso? Por que a Coca-Cola está em todo lugar por causa disso? E, então, as séries funcionam da mesma maneira. Ou seja, fazer séries mais longas. Você tem várias temporadas. Porque, imagina, a pessoa ficou 10 anos vendo Friends. É uma parte inteira da vida dela. Sabe, começou com 15, que ela era adolescente e não sabia o que fazer da vida? Às vezes ela terminou com 25 casada com filho. Né? Então, olha, Friends acompanhou ela durante toda uma trajetória. Então, você cria um laço com a série que vai muito além do simplesmente ser um entretenimento. Faz parte, realmente, da sua vida, né? É igual você falou, né? Que você estava contando nos bastidores, você gosta de assistir final sempre com alguém. Sim, sim. Porque aí você lembra do momento, você lembra onde você estava, não só da final. E a mesma coisa, né? Você acaba lembrando da série porque dos momentos da sua vida. É verdade, né? E quando eu penso em Friends, eu comecei a assistir Friends em 2017, né? Só que, né? Eu vi tudo na Netflix, né? Porque tinha... Olha, cara, parece que faz mais tempo, né? Que tinha Friends na Netflix do que quando saiu, né? É, é. Porque parece... A gente está perdendo um pouco da noção do tempo. Sim. E eu lembro, cara, quando eu comecei a assistir, eu estava no meu segundo ano de cursinho. Eu estava, assim, completamente perdido na minha vida, não sabia o que fazer. E saiu o episódio ontem, eu estou no meu último ano de faculdade, né? Sim. Você tem esse paralelo, você fala, cara, parece que preencheu, né? Uma parte da minha vida, né? Verdade, é exatamente isso. E aí você acaba gostando muito, né? Porque você também vê a transformação do personagem, você vê a mudança dele ao longo do tempo. A pessoa começou lá em 93, né? Isso, em 93. Em 93, então, estava a Jennifer Aniston novinha. Em 2005, ela já não estava mais tão novinha, né? Ela já estava... Então, você viu também a transformação do personagem, você esteve em contato por bastante tempo. É... Série, ela tem essa capacidade muito forte. E é por isso também que a gente vê isso em outras, como, por exemplo, Two and a Half Man. Quando o Charlie Sheen, ele saiu, foi na, acho que na sétima, oitava temporada? Foi na... Foi, acho que foi... É, foi por aí. Foi por aí. Que a última temporada que ele participou, os episódios foram até mais curtos, por problemas pessoais que o autor estava enfrentando. Exato, estava uma loucura a vida dele. Então, Two and a Half Man também. É... Breaking Bad foram cinco temporadas. Game of Thrones foram seis, acho. Seis ou sete temporadas. Oito. Oito temporadas. Então, estou falando aqui, a voz da consciência. Oito temporadas. A produção. Oito temporadas. É... A gente vê também outras, como, como House também, acho que foram oito. Small View, acho que foram dez temporadas. Supernatural, dezesseis. Dezesseis. Walking Dead. Walking Dead é um exemplo de série contemporânea muito forte. E também construiu uma marca. É verdade, né? Também tem quantas temporadas já? Treze? Doze. Doze temporadas. Então, você vê que se a série, ela quer ser eterna, ela precisa ter muito tempo. É... Esse é uma receita. Só que também ela precisa ser boa. Sim. Não igual Lost, né? Que foi... É... Mano, Lost teve uma hora... Eu vou contar, spoiler. Eu vou contar, Dani. Eu nunca assisti Lost, né? Tá na lista, mas... É uma série que acabou em o quê? Dois mil... Dois mil e quanto? Dois mil e oito, acho. Dois mil e oito, acho. É, acho que ainda é mais spoiler, né? Sim. Não, e tem uma hora que eles saem da ilha. Aí eles decidem voltar pra ilha. Então, eles não estão mais Lost. É... Eles não estão mais perdidos. É verdade, né? Então, a série, ela perde muito a essência dela. Igual Prison Break. Prison Break, a graça da primeira temporada é o cara sair da prisão. Aham. Aí depois o que acontece nas próximas, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. É... Você falou da essência, né? Da série. Eu acho que Friends nunca perdeu a essência central. Só que você falou de um caso de Two and a Half Men. Certo. Que o Charlie saiu. Ele era... É... Two and a Half Men. Dois homens e meio. O meio era o Jake. O outro irmão era o Alan, o Charlie. Sim. Ele era, né? Um dos princípios. Ele era o pilar. É, o pilar. A saída, assim, do Charlie ou até a perda de outras essências. Você acha que isso pode também até... É... Tipo... Diminuir a importância, a grandeza da série ou até não fazer com que ela vire como uma marca como aconteceu com Friends? Eu acredito que pode frustrar, sim, o público. Game of Thrones é um exemplo, né? Todo fã de Game of Thrones fala que quer assistir de novo, mas não tem coragem porque o final é ruim, né? Então, acabou que, assim, o final foi tão ruim de Game of Thrones que ele melou um pouco o sucesso, a história da série. Por isso que eu falo que a minha série preferida é Breaking Bad e não Game of Thrones. Porque Breaking Bad termina... Perfeita. Perfeito. O Game of Thrones termina zoado. É... Mas... E aí a gente vê um negócio legal também de Two and a Half Men. Que é o quê? O menino, o Jake, ele fica grande. Lógico, né? Passa os anos. Não tem como. Só que ele começa a ficar meio chato, né? Ele não tem mais aquele carisma da criança. Porque quando ele era criança, era engraçado quando ele fazia as piadas. Sim, sim. Aquela inocência infantil. Era compreensível, né? Exato. Agora ele vira um adolescente chato. Rebelde. Parei de dar risada com ele. Sim, sim. Então as últimas temporadas eu já não via muita graça nele. E ele largou por causa de religião, né? Ele mudou de religião, virou acho que mormon ou alguma coisa assim. Aí ele achava que era contra os princípios dele e largou. Mas aí também a gente vê isso. Então o menino foi perdendo a graça. Então o meio ali foi perdendo a graça. Sim. E os dois personagens eram o coração ali, né? É, né? O irmão dele é engraçado. O Alan é um baita ator. Foi muito ofuscado pelo Charlie. E depois que o Charlie saiu, ele ganhou um Grammy. É. Atuando como o Alan. Que eu esqueci o nome do... Do ator. Do ator, não lembro também. Ele ganhou o Grammy, ele foi na... Depois, acho que décima primeira, décima segunda. Que ele começa a ter mais destaque, né? É. E eu acho que quando o Ashton Cutcher entra, a série fica mais engraçada. Porque o apelo da comédia do Charlie era mais uma questão do lifestyle do Charlie Sheen. Isso, sim. Então quando o... Eu acho que o Charlie, ele fazia um plágio dele mesmo na série. Com certeza. O Ashton Cutcher não. Ele entrou lá como o Alden Schmidt, né? Um bilionário. Um bilionário que vendeu uma empresa e tal. A Microsoft. É, e aí começa realmente o que é engraçado. Porque se desapega da questão do alcoolismo. Eles começam a utilizar mais um humor, né? Sim. Um humor televisivo. Mas isso que é interessante você ter levantado. Muito bacana. Porque a série ficar melhor não significa que a série vai fazer mais sucesso. É. Porque a maioria das pessoas não assistiram com o Ashton. Elas criaram tanto ranço. Qual que era a marca de Two and the Half Men? É, o Charlie. O Charlie. A mesma coisa de Friends, né? Não, vamos acabar com Central Park, né? Que é a cafeteria. Agora eles vão começar a se encontrar num shopping. Exato. É, você mata, né? A essência. Isso. Então, acho que o ponto aqui que a gente pode resumir é... Que a série, ela se torna a marca quando ela tem uma identificação. E não necessariamente se ela fica melhor. Sim. Porque o Alden pode até ser mais engraçado. Pode trazer um humor diferente. Pode trazer menos machismo. Menos alcoolismo. Ou seja, uma série mais, né? Assim, mais politicamente correta. Mas os fãs não querem, né? Os fãs querem a podridão do Charlie, né? Ó, eu assisti todos os episódios, né? Não fica tão politicamente correta. Mas o humor é melhor desenvolvido. E tem mais espaço pra outros personagens como a Berta. Verdade. O próprio Alan. O médico lá que começa a... Que casa, né? Com a esposa do Alan também. Enfim, a série vai se desenvolvendo. Vai sobressaindo mais a essência, né? A marca dela. Exatamente. É a mesma coisa que a Coca-Cola deixar de ser vermelha e virar verde, né? É, vai manter o mesmo refrigerante. Mas às vezes pode até melhorar o refrigerante. Mas perdeu a essência. E o Charlie, ele tinha aquele humor dele que ele não precisava falar nada, né? Ele dava aquele sorrisinho dele. Você já dava risada, assim. Era... É difícil. Então Friends é muito legal porque ela conseguiu nesse tempo todo manter os personagens. Manter a essência. É... Igual... Se você for ver, How I Met Your Mother tem um final muito mais turbulento do que até Friends, né? Sim. Porque causou uma divisão entre a galera e tal. Você continua forte. Mas ainda assim frustrou muita gente. Um dos episódios que eu mais me emocionei de Friends foi a cena final, né? Eu não vou falar, porque eu acho que vai querer muita gente. Ah, é muita gente vai assistir. Mas a cena final é... Você vê, é um encerramento de um ciclo. Você vê o crescimento dos personagens. O seu crescimento ao longo da série. E eu fiquei emocionado. Mas o final de How I Met Your Mother não, né? Tem... É um final lixo. Eu amo o final. Exato. Eu também, eu amo o final. Não daria nada. Eu acho perfeito. Eu acho ele poético. É. E assim, Vitor, sobre a questão desse episódio especial. Não só esse episódio especial de Friends, mas como todos os remakes, né? Quem sai ganhando mais? O consumidor ou o mainstream? O... Eu acredito que o consumidor. O consumidor, ele... Porque essas coisas só acontecem porque o consumidor tá pedindo, né? Então, eu acho que o consumidor realmente sai ganhando mais. Mas, claro que ele vai acabar gastando mais dinheiro, às vezes. Porque ele vai comprar produtos, ele vai... Enfim, mas ele tá feliz, né? Então, eu acho que é um negócio legal de estar acontecendo, sim. Eu não acho ruim esses remakes, essas ações, assim, mais nostálgicas acontecerem. Eu acho que é importantíssimo e também é uma forma de valorizar a galera. Porque, por exemplo, o Chuck Norris. Chuck Norris, ele é uma lenda, né? Chuck Norris, tal, um monte de piada, né? Um monte de coisa e tal. Só que ele fez muitos filmes na década de 60, né? Por aí, lá no meio do século passado. Então, por mais que ele fosse um fenômeno naquela época, ele não ganhava muito dinheiro. Então, hoje em dia, ele vai fazer um mercenários, ele vai ganhar mais dinheiro. Então, ajuda também as pessoas a terem mais destaque. Você vai ver, por exemplo, um jogador de futebol. A gente pensa muito nos jogadores lá de trás, só que um Zenon. Um Zenon, ele não ficou multimilionário jogando bola, apesar de ele ser um baita de um camisa 10. O Zenon que saiu do Guarani e foi pro Corinthians, tal. Eu peguei um jogador mais desconhecido, gente, pra dar essa comparação. Hoje em dia, você vai pegar um perna de pau. O perna de pau, ele vai ganhar 200 mil reais num time pra fazer cagada. Num time grande. Num time grande. Isso que é um absurdo. Você vai ver, sei lá, um Léo Natal com a camisa do Corinthians. Aí, você vê um... Então, é interessante o momento nostálgico, porque ele também valoriza o profissional que ele foi. O destaque que ele teve lá atrás. Hoje, num mundo em que tem muito mais rede social, muito mais compartilhamento, muito mais curtidas. Então, é legal esse momento de trazer a galera pra uma realidade em que é muito mais inclusivo. Eu nunca te falei isso, mas sabe quando eu fiquei com vontade de assistir rock? Quando eu tava no cinema e eu vi o comercial do segundo filme do Creed, eu falei, nossa, né? É um confronto, né? Porque o segundo filme do Creed remete muito ao Rock 4, que eu não acho que é um dos melhores. Eu acho que quando a saga começa a dar uma derrocada, né? Sim, sim. O corte é legal pelo contexto histórico no filme e também no mundo, né? Pô, a gente tava... A gente, né? A gente não era nascida. Mas o mundo tava enfrentando uma guerra fria. Aí, o Rock 4 marca a luta do Rock, mal boa. Ele era o garanhão italiano, mas ele era americano, contra o Ivan Draco, que era o soviético, né? O soldado perfeito. É. Então, cara, e aí você vê aquela propaganda totalmente emotiva que você... Eu não vou falar o que é... Mas eu acho que a maioria sabe o que acontece, né? Com o Apolo. É, sabe, acho que sabe. É. Aí você vê o filho do Apolo buscando vingança contra o filho do Draco. Aí eu falei, nossa, o Rock deve ser muito louco. E aí, esse ano, eu coloquei uma meta de ver filmes pelo menos uma vez por semana e vi todos do Rock. E não gosto muito do filme do Creed. Acho que é uma memória muito afetiva, mais do que produção de roteiro. Isso, sim, exato. Se o Creed não tivesse o Rock ali, se fosse um filme de moxeador qualquer, não seria igual. Sim, não seria igual. Então, acho que a questão do Creed é uma apelação muito mais emotiva, né? Porque remete ao Rock Balboa, que é um filme incrível. Do Rock 1 ao 3, eu acho que são perfeitos. É, Rock 1 é incrível, o drama é muito bom. Nossa, e o 2, que o segundo filme consolidou. Não, o Rock é... Sim. Não vou falar esse palavrão, mas é fera. É. E o terceiro também, que, nossa, trilha sonora pro filme, Eye of the Tiger. Sim. É. O 3 é da hora. É. E a superação, né? Ele é treinado pelo Apolo. Nossa. A cena deles na praia. É. Clássica. Corrida, né? Sim. O 4, ele já vai um pouco pro exagero, assim. Mas ele ainda teve sucesso, porque ainda teve um entretenimento, né? A importância histórica. O 5 foi o... O 5 horrível. Foi horrível. Eles até excluem da linha do tempo, né? O Rock 6, ele não faz referência ao Rock 5. Não, né? Ele... É, faz a referência ao... A localidade dele, né? Onde ele tá morando e tal, mas... É. Nem existe. É. Mas é... Né, essa questão do remake... Eu penso um pouquinho diferente de você, mas eu concordo muito com o que você disse, que é mais o consumidor, mas eu penso mais no mainstream. Tá. Porque no caso de Creed, eu vejo que é totalmente uma memória afetiva. Sim. A continuidade de Gilmore Girls, né? Eu tava conversando com o meu irmão, que o meu irmão é fã da série, viu o episódio especial. E ele falou, cara, não gostei. A impressão que o meu irmão teve, né? Quando ele assistiu, foi tipo, queriam mais dinheiro. A produtora, ah, precisamos de grana. Sim. Foi assim que surgiu o Poderoso Chefão 3. Que foi numa crise financeira, mas o Poderoso Chefão 3 é excelente também. Sim. Tanto que foi gravado quase 20 anos depois. Sim. A gente tá vendo muito isso também, eu acho, com Star Wars também, né? Nossa, sim. O pessoal tá dando jeito de inventar novos filmes, desenho. Agora lançou a série Mandalorian. Eu acho que tem muito porque os fãs gostam, os fãs também querem. Sim. Mas ao mesmo tempo, eles tão tirando também, de todo jeito, uma forma de lucrar, né? Cara, como um fã de Star Wars, né? Eu acho o quarto, o quinto e o sexto filme, né? Os três primeiros, excelentes. Os três primeiros, você diz os... Os três clássicos, né? Dos anos de 70. Os três lançados ou os três primeiros? Os três que saíram lá nos anos 70. Ah, tal. Que é o... O do Luke Skywalker, Darth Vader e tal. Tá. Depois daquilo, meu, foi mais uma tentativa de... Claro que eu acho que para os três primeiros filmes, né? O Ameaça Fantasma, a Guerra dos Clones, o Retorno do Sith e tal. Acho que poderia ter uma coisa melhor produzida, mas, né? É o mainstream que manda, né? Infelizmente, né? Sim. Se o fã... Eu acho que se realmente o fã fosse ouvido, não teria... Desculpa a palavra. Não teria saído tanta cagada nos novos filmes como saiu. E, inclusive, nos três últimos produzidos pela Disney que... Meu Deus do céu. É. É. Eu sou tão, assim, fã de Star Wars, assim, tão apassionado. É um crime, sabe? O que eu acho, né? Fizeram. Mudança de diretor do oitavo para o sétimo filme. Aí, do nono, voltou o primeiro diretor. Que quis mandar o segundo diretor para a casa do chapéu. Vão mudar tudo. Então, tipo... E o fã, né? O consumidor. Fiquei lá. Tá, né? E isso que eu mais fico triste. O que mais me preocupa é se essa... Ficarem cada vez reciclando essas coisas antigas. Isso aí não torna as produções cada vez mais preguiçosas. Né? Sim. Se a gente for ver de grandes filmes mesmo lançados, assim. Filmes realmente, assim... Quais recentemente? Se a gente for analisar. Tem sempre os filmes muito bons do Scorsese. Né? Que sempre tem elenco bom. Ele lançou recentemente um filme lá de mais de três horas, né? Que concorreu ao Oscar, tudo. E um elenco animal. Beleza. Mas também, se você for ver, são atores que já são consagrados. É um estilo também de história que já foi consagrado. Que o Scorsese domina super bem. E novidades? Né? Novidades, assim. Eu acho que uma novidade muito boa que os streamers permitiram foi acesso a conteúdos europeus. Que a gente não tinha. Sim. Então, eu já assisti série finlandesa, série sueca. Até mesmo série francesa, que a gente não tem muito acesso, mas também... Então, eu acho que isso é legal. A gente tá conseguindo ver muita coisa de outros lugares, né? Ah, na Netflix tem até agora indiano. Tem um monte de coisa, assim. Qualquer parte do mundo. Mas, no geral, eu não tô vendo uma evolução realmente muito grande nessa parte da arte, assim. Isso me preocupa. É. Me preocupa, porque eu li isso no seu livro, inclusive, no Copywriting Descomplicado, fazendo merchan também. Olha só. A questão de subir no ombro de gigantes, né? Isso, exatamente. É muito isso. Se o cara fala assim, ah, eu quero fazer um negócio que dá certo. Beleza. Deixa eu pegar um ator aqui que já tem muito sucesso. Que os fãs vão querer assistir ele até fazendo miojo. E vamos colocar ele num filme. E é isso que acontece. Creed. É. Sim. Creed. É, porque o Rocky é o meu ídolo, né? Então, assim, eu fico babando vendo o Rocky lá conversando com o Creed. Nossa, eu acho que as cenas mais legais de Creed é o treinamento dele do Donnie com o Rocky. É. Nossa. E o Rocky com aquela boca torta, assim, aquele jeitinho dele. Eu falo, nossa, ele é incrível. É, não, ele é perfeito. É perfeito. É, e, ô, Victor, é, eu vou, vamos, né, terminar. Infelizmente, né? Pois é. Todo começo tem um fim. Como muitas séries deveriam ter. É, ainda acontece. Sem exceções. Se você tivesse uma empresa, né, que produz objetos de colecionador. Uhum. Qual nicho você exploraria mais sobre esse relançamento de Friends? Eu exploraria, exploraria coisa de massa mesmo, assim. Eu faria camisetas, faria caneca, faria acessórios, decoração. Eu focaria muito nessas coisas baratas e ter uma margem muito grande de lucro. Porque hoje uma camiseta, sei lá, você consegue cobrar 50 conto. Só que se você tiver um negócio de estampa, se você fizer em volume, você vai gastar no máximo, no máximo, no máximo 15. É, até menos, dependendo. Então, eu focaria muito nesses materiais, porque colecionador adora essas coisas, né? Então, você pode ter várias camisetas, várias canecas. Você pode lançar uma caneca de cada personagem. Uhum. E aí, a pessoa vai querer comprar todas as canecas. Então, você já aumenta o gasto dela pra 250 reais, por exemplo, se cada caneca for uns 40 conto, né? Uhum. Aí, você pode colocar frases também. Então, você pega frases, quotes, né, da série. Você vai ter muita frase legal pra colocar a camiseta. Tem até aquela... o frango, né? Tem... Sim, da cena da Mônica que coloca o frango na cabeça. Isso, exato. Dá pra fazer um quadrozinho, dá pra fazer uma camiseta também. Então, eu iria muito pra esse lado da massa, da popularização, assim. Eu não acho que eu faria coisas muito requintadas, assim. Acho que não é muito público de Friends também. É, bom. Se o pessoal, né, assistiu até aqui, teve uma consultoria sua gratuita. Espero que aproveitem, né? Não só pra Friends, mas como questão a todos. E, cara, Vitor, obrigado, né, pelo bate-papo, né? A gente fica por aqui nesse... Não episódio, né? Episódio de série, mas nesse bate-papo, né? Pois é. Série assiste lá no... Eu já planejei um negócio pra gente. Ah, maravilha. Daqui 10 anos, quando esse nosso... Sei lá, se algum dia esse quadro acabar, daqui 10 anos a gente faz uma volta. Nossa! A volta do Carlos. Aí o Sansa falou, vamos assistir. E aí a gente aproveita também. Genial, pô, é genial. É, até pedi pro pessoal deixar o like, né? Comentar o que eles querem que a gente fale, né? Isso aí. É porque aqui a gente abraça a pluralidade, né? Sim, todos os assuntos aqui a gente vai dando nosso espetáculo. É, e também não esquecer de assinar o... Assinar não, habilitar o sino de notificação pra não perder nada do Copywriting Descomplicado. Fechou, obrigadão. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.